Música Nossa estadia em Gramado começou muito bem, experimentamos o tal café colonial, um exagero Chocolates de sabores variados, até o perrengue com a bola do engate Aí foi só curtir a cidade e o próprio camping, dá uma olhada Bom dia trailerandos, mais uma manhã típica, né? Dentro deste trailer, onde estamos confinados desde ontem Por causa de uma chuva torrencial, que varreu, gramado, canela e região Voltamos no passeio, ficamos aqui no trailer com uma chuva gostosa Porque a gente estava cansado, comemos até as tampas no café colonial Se você não viu o vídeo anterior, assista nossas aventuras gastronômicas no café colonial Dormimos e acordamos com preguiça, hoje decidimos ficar por aqui pela cidade Fazer coisas soft e light para descansar um pouco Porque esse negócio de vai pra cá, vai pra lá, pega carro, vai pra cachoeira, volta, acaba cansando Então vamos ficar mais light e passear por aqui, precisamos comprar areia para o gato Para ele fazer o xixizinho no piniquinho dele E daqui a pouco vamos dar um rolê a pé E ou de carro Talvez um tour para cervejas artesanais Vamos ver, a gente vai contando para vocês Pois é, trailerandos, o tempo melhorou, a gente resolveu aqui, ó Comer aqui fora mesmo A Diana passou um pano na mesa Ficou tudo certo Secou, agora estamos comendo aqui um clássico pankovo Comida xexena Não é isso? Isso Tá bom ou não? Tá delícia Cafézinho expresso E vamos que vamos Até o Balu tá tomando café com a gente Apesar de que ele já tomou leitinho da manhã Já comeu ração, já tá de barriga cheia, né? Isso aí é só lucro Glodice Fala bom dia pro pessoal, Balu Não Muito bem Depois do café Missão Pet Onde estamos indo? Comprar areia para o gato Comprar areia para o gato Este gato Este gato Pagar areia Para o seu pinico novo O camping é ali No fim da rua E aqui a gente já chega Na área de Comércio Aqui tem uma fruteira Já na volta a gente vai passar Para ver o que tem Pertinho do camping E o pet shop é virando aqui à esquerda Mais uma ou duas quadras Bem tranquilo a cidade Os prédios todos são estilo suíço Muito bonito E aqui é virando a esquina No fim da quadra já temos aqui O pet shop Pet shop Bichos da serra Gaúcha Che Quanta comida A gente nem é brigada? Também É pra gato ou coisa? É o que uma vez Qual é o seu nome? É Maico? Maico? O que você está fazendo aí Maico? Quanto é mais? Estou fazendo um buçal Buçal para cavalo Cabresto Cabresto? É em outras regiões Se chama cabresto Estou fazendo o acabamento dele agora Trabalho estou trançado É, estou trançado Tudo artesanal É, pra botar num bagual Isso aqui nós vamos botar num bagual Quanto tempo lá vai fazer um desse? Em torno de três dias Mais ou menos Três dias? É Entre corte Desquinamento Você pega o couro bruto e faz? É, pega o couro bruto E a quanto você vende um desse? Tchê Esse aqui em média é 450 450 É, mais ou menos Em média É um trabalho primoroso Porque é um trabalho artesanal Trançado na mão É primoroso É um trabalho que é mais demorado Todo artesanal Então tu tem que ter muito cuidado E desempenhar Isso aqui é a única correaria da serra Aqui Entre Gramado, Canela, São Francisco E esses lugares Eu tenho todos esses apetrechos A daqui A parte de cura ali Tudo você que faz? É, a grande maioria O couro já vem todo Ele vem preparado, pronto, né? Tá Tratado É, ele não tem tratamento de química nenhuma Ele é todo cru natural Não tem processo químico, né? Então ele é mais naturalzinho Assim mesmo Todo sem Só estaqueado e descarnado embaixo E é isso aí Valeu Parabéns E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Que quem dirigisse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto